Tchau Tchau Kaline, boa tarde Boa tarde Pode bater sua porta, por favor Tá aberta A diretora já ligou pra mim Vai mandar minha filha Muito concentrado Esqueceu a neném, foi? Não, é que eu trazei Aqui Atravou o serviço Meu Deus do céu Aí você fica entertida no serviço A hora passou E daí Tinha um outro rapaz que tinha aceitado Aí ele parou Ele parou e ficou e ficou Aí eu já comecei a entrar de desespero Aí você cancele Aí cancelei Aí procura outro Ai gente, que desespero Tá demorando pra aceitar nessa região aqui ou não? Tá, aqui é muito ruim Aí fica procurando e ninguém aceita É, e ninguém aceita O rapaz que aceitou ali não tava tão longe, sabe? Sim Mas, bicha, fiquei tão chateada Falei assim, não, ele quer trabalhar e não aceita Não sabe o que tá acontecendo, né? Se for um caso de saúde Pois é Né? Prejudica as pessoas Sei que ele quer trabalhar Mas ele tem que ver o ar das pessoas também Hum Automáticamente Jair Sim Então Não há Esse destino aqui é direto onde você já vai pegar Nenê no carro? É ali na Mauá, perto da avenida 5, sabe? E de lá você já vai para outro canto ou não? Como é que é? É, daí de lá eu pego a Nenê e daí eu pego Tá, tá programado a segunda parada? Não, não tá, porque eu moro em Sarandí Tá, mas... Ah, daí você vai de ônibus no caso? Aí eu vou de ônibus Ah tá Porque a pressa tá aí lá buscar ela, sabe? Porque não dá para ir de ônibus Porque o ônibus vai parando, vai parando, vai parando aí Lá era... Qual o horário que você tinha aqui no caso para pegar ela? Seis horas, é o horário final Ah tá, tá com 10 minutinhos no caso Vixe, a previsão estava que tem 16 daqui para nós chegar lá Baixa o nosso, tá vendo? Se você souber cortar o caminho mais perto, por favor Sim Entra para chegar lá E aí E aí E aí E aí Tá te sinto? As vezes pode ser que dê uma freada já mais brusca, entendeu? É um bico, né? Tá te sinto? 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 Tá te sinto?